ZOMBIE APOCALYPSE E aí pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a Mel Gamer e hoje eu tô com alguém muito especial, a JuGamer. A linda, maravilhosa, lacradora, perfeita e... E aí pessoas, de novo, tudo de novo. E aí pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a JuGamer e hoje eu estou no Angel Lobby, eu acho, né? É, Angel Lobby, eu estou aqui com a minha irmã. Especial. Irmã especial, lindo, maravilhoso, gnome. Oi gente, tudo bom? E onde a gente vai passar, né? Porque é um hobby, então a gente vai passar. Quem é a JuGamer? É, tá na cara que a gente vai passar. É, bora, 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 bora. Como a gente é rica, temos zeros e estrelas. Zeros e estrelas, parabéns. Aí, aí? Ah tá, eu nunca joguei esse jogo, então eu não sei jogar esse jogo, né? Porque, né? Nem vocês, vocês sabem muito mais que eu e muito mais que todo mundo. Ah não, mas isso aqui é uma coisa que todo mundo ia saber, né? É pra ganhar dinheiro. É pra ganhar dinheiro? Não, não é. Olha, eu pulei igual uma pessoa normal. Bora. Não somos anjos, somos cangurus. Ah, gente. Nossa, véi. Que isso, garota? Eu tô te ajudando. Você foi sem mim. Ah, obrigada. Vai. Ah, isso aqui é dois players. Vai, bora. Me deixa. Tá difícil, hein? Calma. Obrigada. Vai, amiga. Tá difícil aí? Vou pular. Foi. Vai, pula. Calma, né? A Mel tá pulando, né? Uma doida. Ai. Vai. É porque ela é muito baixinha e não muda nada. Eu vou tentar pular, vai. Calma. Ô, véi. Tá difícil. Tá mais tão baixinha que nem parece que ela tá aqui. Obrigada. Pronto. Vai. 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 Obrigada. Vai. Isso. Vai. Pula. Pula na minha cabeça que eu pulo no chão. É. Vai. Vai. Foi. Vamos. Vamos ficar pulando com nem duas doidas. Vai, amiga. Foi. Por que que eu... Isso aqui é infinito, véi? Não. Ai. Tá. Só bora. Vamos. Isso. A pessoa ainda estava comprando. Nossa, véi. Grosseria. Eu vou ficar aqui sozinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, véi. Calma aí. Calma aí. Vai. Você viu o tom que eu pulei? A Mel foi um anjo e tanto, né? Eu pulei. Meu Deus. Eu pulei. Ela voou do lado. Vai. Vai. Quase voou de novo, mas tá tudo bem. É sobre isso. E se eu pulei de novo, você vai apertar o botão pra mim? Vai. Você pode descer? Vai. Vai. Desce. Ah, tá bom. Oxi. Ah não, pera aí. Vai, peça. Não vai. Vem, então. Vai. Fica pulando. Vai. Vai. Isso. Não vai. Eu não consigo. Vai. Vamos, vamos. Fica pulando com a minha doida. Isso. Agora bora. Vai. Vai. Que isso? Tá difícil essa. Está mais difícil. Gente, parece que isso aqui não acaba, né? Mas. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Vamos. Um dia a gente consegue. Vai. 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 Eu acho que eu tenho que ficar debaixo de você. Vai. Porque você que dá dois pontos e dois. Vai, amiga. Vai, amiga. Vai, amiga. Eu vou ficar aqui parada. E você, pô. Tá super parada. Então. Eu tô parada. Vamos. Foi quase. Foi quase. Tá difícil, né? Vamos ficar fazendo assim. Vai que a gente consegue. Gente, que isso? Essa parede é infinita. Você escalou a parede é o quê? Que isso? Eu sou hacker. Vai. E o meu é hacker mesmo. Eu sou hacker. Vamos, 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 vamos. Foi quase. Mal do hacker. Ô, gente. Isso aqui é igual aquele bug do Marvel. Peraí, eu quero testar um negócio. Ah, não dá. Vai. 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 Quer embaixo? Vai embaixo. Não. Não quero falar assim. Não. Quer ir em cima? Não. Eu falei errado. Nossa. Não fui eu. Eu tô pulando aqui. Normalmente. A gente tem uma doida. Replay, né? Replay não. Replay não pode. Porque eu caí e voltei. Bora. Ai, meu Deus. Tá difícil. Começou pequenininho, né? Ou não? Acho que sim. É, eu nem lembro como comecei. Vai, pula dois seguidos. Ai, meu Deus. Será que dá pra... Pula dois seguidos. Vai, foi. Vai. Vai, se Deus quiser, você pula os dois seguidos. Eu vou tentar pular os dois seguidos. Tenta pular os dois seguidos. Vai. 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 Não vai. Tu tem que apertar, né? Vai, querido. Eu apertei. Peraí. Calma aí. Pera. Pronto, vai. Não vai. Tá, vamos ao normal. Então. Vamos, 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 vamos. Um dia a gente consegue. Vai. Foi. Bora. Vamos. Vai, pula. Vamos. Pula. Vamos. Esse aí é... Oxe. O último é impossível. Será que a gente tem que pular nessa plaquinha? Vamos tentar pular nessa plaquinha. Vai. Agora é transparente. Vai. Vai. Eu consegui. Vem, vem, vem. Tá pulando na minha cabeça. Tô na minha cabeça. É. Ai, meu Deus. Vamos. Se a gente pular no meio, a gente vai bater a cabeça. Só falta um. Vamos. Falta só esse. Vai que um dia a gente consegue. Vai. Vai. Vamos. Ai, meu Deus. Tá difícil. Vamos. Vamos. Nós ficamos por uns oito, sete minutos só aqui pulando. Perfeito. Vamos. Ah, não, velho. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Pra muito dia deitado e montado quando você tava caindo. Oxe. Oi. Pessoas lagadas ajudam muito, né, meu? Ai, meu Deus. Tá, desculpa o barulho, povo. Porque a lerdeza aqui é maravilhosa. Vai. Calma aí. Eu vou tentar fazer uma... Nossa, se eu estivesse travando demais, daria muito certo. É. Que aí eu iria ficar parada lá voando e tu iria lá passar. Vem aqui. Só que lá não tem botão. Vem. Fica pulando na minha cabeça. Oxi. O lag da gata. Oh. Como passou? As duas passaram. Amei. Se você cair, Melissa. Não, velho. Se a gente tiver spawn, né? Vamos. 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 Estamos chegando a minha capa. Ai, eu cansei. Ai, meu Deus. Vamos, cara. É. Eu sou de apertar, não tem clareza? É. Suei já, só apertando. Consegui... É. Eu não consegui nada. Uma estrela. Vamos, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente não conseguiu nem o de zero, praticamente. Tem um problema. Ah, não. 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 Ah, não, velho. Vou ler bem alto, ó. Então, gente. Eu vou pular bem alto, quer ver? Ó. Pô, cabum. Nossa, velho. Cabum. Ah. Tá bom, mas vai ciscado. Tá, esse aqui é bem mais facinho, né? Acho que dá pra passar assim. Naqueles negócios. Ah, obrigada. Vamos lá. Ah, tá. Vem, amiga. Esse daqui é mais fácil. É, um é mais fácil. Tá, vem. Oxi. Oxi. Tá bom, boa. Tá bom. Ah, tá. Eu achando que era pra apertar o botão, uma lerdeza. Tá, vai. Vai bater a cabeça. Eu falei. Tá, agora aqui. Vem. Vai. Ai, meu Deus. Oxi. Não vai. Oxi. Vai. Vamos. Vamos. Oi. Eu só buguei, né? Mas, bora. Vamos lá pro mapa de anjos viajar, né? Vem lá na frente. O quê? Quase que eu caio. Bora. Só vamos. Isso, foi. Tá. A gente tá rica. Até mais uma estrela. Né? Maravilhoso. Vamos, amiga. Vai. Te enganei. Tá, mas bora. Ah, não vai. Tá cada vez mais longo esse treco. Ai. Espera aí. Jura. Onde você caiu? Ai, meu Deus. Jura, onde você caiu? Então, né? Caiu um pouquinho. Eu caí uns dois, três. Não cai mais. Cai mais um? Ué. Cai mais um. Não, não cai mais. Cai mais um. Não, 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 não. Ah, tá. Vai, vai. Eu tô lerda mesmo. Tá, vem. Ai, meu Deus. Eu tô achando que eu vou terminar esse vídeo, hein? Eu vou. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu passar uma parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que isso? Se gostaram, deixa muito like, ativa o sininho das notificações e comenta os jogos e desafios pra gente jogar. Esse foi o vídeo de hoje. E eu não fui ainda. Porque eu quero mostrar pra vocês essa roupinha linda, maravilhosa e perfeita que vai estar no meu... E essa roupa linda e maravilhosa e perfeita e... Então, né? Essas duas roupinhas vão estar no grupo. O link vai estar aí na descrição. Fui! Tchau, gente!